Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a princesa aqui e essa princesa tá com o dedinho dodói e a gente vai corrigir o corte agora. Amante dos vídeos, né? Assiste tudo. E você tá com quantos anos hoje? Tô com 10. 10 aninhos? Uhum. Desse tamanho? Já. Verdade? Sim. Menino, mas que bom, hein? E ela começou a fazer um tratamento agora relacionado à parte da pele, né? E como vocês sabem, ou se vocês não sabem, ele deixa a pele muito sensível. E aí precisa de ter um acompanhamento mesmo. Já avisei a mamãe, então você pode trazê-la aqui que eu vou cuidar dela. Você vê aí, antes ela não tinha problema nas unhas, né? Não. Olha aí. Tá vendo? Tava encostando aqui, ó. Ô, meu Deus, tava dodói, hein? Tava doendo tipo a ponta, hein? Pois é. Tava doendo, né? Tava. Aí, ó. Agora vai melhorar, você vai ver. Fica bonito. Vamos ver. Na hora que a minha secretária falou a hora, você assustou. Você falou assim, o podólogo tá fazendo plantão hoje? A outra vez que a gente veio foi às oito. Às oito da noite? Foi. Ô, meu Deus do céu. Tá vendo? Tá vendo? Hoje eu almocei em uns quinze minutinhos. Já voltou. Já? E? Até essa hora. Até essa hora. Pra você ver como é que é. Eu ainda não mexi muito no meu celular. Só pra gravar mesmo. Tem que chegar que eu tava voltado. Sim. Mas é engraçado pra você ver. Eu gosto muito e você envolve tanto com as situações, com as coisas que eu nem vejo passar, sabia? Não, você esquece, né? Esqueço. Porque é uma coisa que envolve. É, e do tempo também, né? Você acaba não percebendo. É engraçado isso. Eu fico impressionada. Eu não saí. Não saí. E olha que eu não tô aqui, assim, em cima do dedo aqui, sabe? Porque você vê que o celular fica na frente, né? Então, eu poderia melhorar mais um pouco a visão aqui, trazendo o dedo dela mais pra cá e tal. Mas como eu gosto muito de vocês que estão em casa também, eu sei que vocês amam também, né? Então, eu acabo compartilhando um pouco do meu espaço com vocês também. Mas é isso aí, ó. Pra você ver. É muito tranquilo, né? Não tem... Não tem dor de cabeça. Já que hoje eu já cortei a unha. Nossa! Você acredita que ontem eu atendi um cliente que ele veio de São Carlos? Ele saiu de lá por volta de meio dia, mais ou menos, e chegou aqui em Catalão cinco e pouquinho. Eu corrigi, ele dormiu aqui no hotel. Eu tava com os dois dedinhos inflamados. E hoje ele foi embora, de manhã, mandou mensagem agradecendo. Olha pra você ver que legal. Nossa, pra ver, né? De onde? Mas os vídeos, eu vejo o pessoal do exterior, tudo... Ah, sim, o pessoal gosta mesmo. Assiste, é... Mas o bom é que você vê, na realidade, a parte de informação, né? Pra você poder ver a parte de você não lesionar, não machucar ninguém. É, pra você ver. É o que acontece aqui que a gente acaba passando pras pessoas. E nada mais é do que eu filmo o meu trabalho, só isso. Então, é muito natural, sabe? Mas não é todos que é assim que... É, então, eu acredito que as pessoas, pra poder aperfeiçoar, elas precisam de treino, né? Então, as pessoas têm que treinar bastante, dedicar. Você vê que a gente mexeu na parte instrumental. Eu acabei adaptando como eu acredito que seja bom. Você vê que tudo isso influencia. É. Eu sempre... Logo quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive um problema muito grande com a parte instrumental que tinha na época, sabe? Eu não era satisfeito. Eu mexia e tal, até que deu tudo certo e a gente foi modificando, né? Hoje, você vê, hoje o pessoal que começa na parte da podologia já pega tudo bonitinho, né? Já é. Então, os que estão começando agora, é tudo diferente, né? Já vai pegar a parte instrumental toda modificada. Você vê, na época que quando a gente começou não tinha faculdade, hoje eu já tenho faculdade de podologia, graduação. Eu terminei minha graduação. É, porque antigamente tinha técnica, né? Então, na realidade, a podologia, ela vem se transformando, sabe? Cada dia que passa, melhor. E isso é muito bom. Você vê, ela tem dez aninhos, a gente faz um procedimento, que você viu como é que estava a situação do dedinho, pegando, machucando. Não incomoda, não sente nada, não sente dor, não fala nada. E ela até já sabe, ela, tanto é que falou que é pra vir aqui, ela não importa. Tá vendo? Ela tem medo de doer, de machucar, mas falou que é aqui. Engraçado, eu podia fazer doer um pouquinho, né? Não, né? Não, né? Não podia fazer, pra ela não querer vir mais. Ah... Mas até que ela tá comportadinha, tá boazinha. Foi mesmo, até o... A gente tava saindo, aí parou um colega do meu esposo lá na porta, né? E falou, aí meu marido, não, vou ali que eu tenho que levar ela lá no podólogo. Ele foi e falou assim, qual? E ele, nossa, tem uma aqui em catalão que eu vejo uns vídeos dele, que não saiu uma saindo. Meu marido é lá mesmo, né? No Maurério. Ai, que coisa boa. Gratidão, viu? Pelo carinho de todos vocês. É muito bom, né? A gente ter esse reconhecimento lá. Bom, pessoal, se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal. Sabe qual que é a melhor parte? Você sabe? Não? O tchauzinho. Ó, bye bye. Viu? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E aí